Então, acho que tá na hora de voltar pra Belém. Belém? Que bom estar de volta, minha filha. A galera é a melhor. Pode colocar ela. A melhor é a de Bragança. Júlia, ela nem quer muito pra esse velho Ranzinza, não. Ele é chato. Até a mulher largou dele e foi embora. Mariana, essa padaria é minha. Eu não vou permitir isso. Essa padaria não é só sua. Ela é da mamãe também. A gente já falou sobre isso. Dessa vez não é negociável. Mariana? Dois. Mariana? Três. Quem é viva sempre aparece, né? Chega super. Cor settings. Pataria também, finish. Mariana, amanhã ou o wiife de das minhas. São que eu vou abrir. Quando eu fizer, eu fizer sozinha da vida. Não sei. É melhor entender o acompanho da vida. Menja vai andar do TB. Dizem, que o tumor, espera.